Antes a gente fala, então, daqui a pouquinho a gente vai para as ocorrências policiais. Agora sim, Júnior, já está a posto, está conseguindo ouvir, Júnior. Muito boa tarde para você. Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos os telespectadores do Jornal da VIP. Prazer sempre falar com você, pela primeira vez participando aqui do Jornal da VIP, mas sempre uma honra conversar com o amigo. O Júnior, essa situação aí que envolveu os vereadores e o prefeito do município de Canelinha é uma situação bastante delicada. Afinal de contas, é tudo uma tentativa de ajudar a pequena Laurinha. Como é que está? Que pé que está essa situação? Assim, Júnior, para esclarecer para quem nos assiste, chegou até a Câmara de Vereadores, até eu li a notícia do VIP, deixar bem claro que o projeto não é meu, pessoal, meu. É um projeto que chegou através de uma moça aqui de Canelinha, Amanda, que trouxe essa ideia para a Câmara de Vereadores e essa ideia foi abraçada por todos os vereadores. É um projeto de lei de todos os vereadores e também aprovado por unanimidade de todos os vereadores, aonde se buscava liberar a doação ou a captação de recursos através da conta de água, do CEMAS aqui em Canelinha, que é a nossa autarquia de água. Projeto muito simples, muito tranquilo, que já foi feito, por exemplo, para a Rede Feminina de Combate ao Câncer, para outros órgãos aqui do município. O nosso CEMAS tem essa estrutura para fazer essa captação e efetivamente colocar isso dentro de uma legalidade, essa doação. E nós fizemos esse projeto no intuito de ajudar, claro. Esse especificamente é Laurinha, mas qualquer entidade que pudesse participar, a gente poderia estar colaborando nesse sentido. Na votação de ontem, ontem nós tivemos a votação, a nossa votação na Câmara de Vereadores e Canelinha está sendo de forma individual, ela não está acontecendo sessões ordinárias, nem virtuais e nem presenciais, estamos fazendo votações individuais. Quando a gente se deparou já com os projetos que iam ser votados, um deles era esse veto. Como nós não estamos fazendo a sessão ordinária e não está sendo transmitida, as pessoas não estão assistindo, vamos dizer assim, como os vereadores estão trabalhando, como os vereadores estão votando, isso gera até uma incerteza se é que os vereadores estão trabalhando, o que eu quero garantir para vocês que está acontecendo, toda semana tem sessão, às vezes duas sessões na semana, eu fiz um vídeo esclarecendo que veio esse projeto de veto e dizendo por que eu iria votar pela derrubada do veto. Não fiz citações pessoais, não fiz nenhuma agressão, fui acusado de dizer que o prefeito era contra o programa, em momento algum do vídeo eu falei com essas palavras, mas nós temos um veto que dá conta da derrubada desse projeto de lei. As alegações, na minha opinião, são fracas, porque fala sobre a inconstitucionalidade e na questão de ferir a lei eleitoral, que no meu modo de ver não se sustentam, e tomou uma proporção muito grande. Infelizmente, eu vejo que foi uma questão negativa, quando o intuito, na verdade, era muito nobre de ajudar a Laurinha. Eu vejo que... Oi? Me diz uma coisa, vamos ser prático e rápido. Tu acha que isso é uma questão política? Foi por isso, talvez, do veto? Olha, eu quero imaginar que não. Eu quero imaginar que não. Fizeram a justificativa técnica aqui, que, na minha opinião, ela não se sustenta, mas, efetivamente, eu não quero acreditar e não quero polemizar nesse sentido de ser uma questão política. Até porque não envolve ninguém da cidade de Canelinha diretamente. A Laurinha não é de Canelinha. O programa de ajudar a Laurinha é nacional já. Ele passou os limites do município de Nova Trento, ele já é nacional. Então, a gente gostaria de colaborar. Assim como o município de São João Batista já está fazendo. Então, se é ilegal aqui em Canelinha, se é inconstitucional aqui em Canelinha, então, o prefeito Daniel vai ter que responder pelo que está fazendo. E já está trabalhando nesse sentido. E de uma forma muito tranquila. Até porque, Júnior, assim, a alegação dizer não, você vai lá e doa na conta direto para Laurinha. Mas, de repente, uma pessoa, até de mais idade, ela já não gosta de ir ao banco. Ela não vai sair de casa, às vezes, para doar 10, 15 reais. Mas é o que ela pode dar. Então, se ela puder colocar isso na sua conta de água, pode até parcelar em 5 reais por mês, que seja 7 reais por mês. Isso aí vai ajudar também no projeto. Vai ajudar. Cada centavo conta. E a pessoa vai ter uma facilidade, porque usa realmente a estrutura do município, que é a única coisa que o município vai ter de despesa, para aquela pessoa que quer colaborar espontaneamente, ninguém vai ser obrigado a nada, quem quiser aderir, quem puder ajudar dessa forma, vai poder ajudar o programa da Laurinha. Júnior, e tem outra possibilidade que os vereadores possam pensar para poder ajudar nessa campanha? Olha, eu creio que individualmente todo mundo já está ajudando. Eu acho que é uma comoção nacional, como eu disse. Já participou de cachorro-quente, pastel, enfim, várias coisas, que a Laurinha, em prol dela, o pedágio que está aí, vai acontecer sábado aqui em Canelinha. É importantíssimo. Tudo isso é importante. A gente vai ter que trabalhar. Júnior, mas o que eu quero dizer é assim, em relação a algum projeto, ou alguma outra possibilidade que possa ser apresentada para que aí, então, quem sabe, ser aprovado um projeto? Olha, assim, como eu já disse, Júnior, essa ideia veio da comunidade, uma pessoa da comunidade. Ela trouxe até os vereadores, os vereadores abraçaram. Eu, pessoalmente, nesse momento, não tive nenhuma ideia que possa colaborar, a não ser o que já está sendo feito. Os pedágios, as ações, as promoções e tal. Mas se a comunidade trouxer alguma ideia para a Casa de Leis, para os seus vereadores, pode me procurar, a gente vai analisar e vai acatar. Nós acatamos essa porque já fizemos isso com a Rede Feminina, aqui em Canelinha, por exemplo. Tomamos por base o prefeito Daniel e o São João Batista, tomamos outros prefeitos que já estão fazendo um movimento nesse sentido de captação. A Celeste faz isso até para a empresa privada e não tem legalidade nenhuma nisso. Então, a gente não vê problema algum. Esperamos que agora com a derrubada do veto, eu ainda não tive a informação oficial se o veto foi derrubado. Eu imagino que sim pela conversa que tive com os demais vereadores, alguns vereadores, não todos. Mas vou aguardar para a tarde. Eu entrei em contato com a Câmara de Vereadores, mas não tive essa informação agora pela manhã. A tarde eles vão me passar para saber se o veto foi derrubado. Se foi derrubado, a gente continua com esse projeto aqui porque esse projeto não tem nada de errado. Se você pensar na questão eleitoral, é o Júnior, mas é um ano eleitoral. Mas a Laurinha não precisa pegar o dinheiro agora. A gente vai captando e depois faz o repasse, depois das eleições, para não dar conotação eleitoral, eleitoreira. Eu fico chateado às vezes, Júnior, porque realmente o prefeito Monacir foi atacado de algumas formas grotescas em alguns momentos ali. A gente é contra esse tipo de atitude. A gente vai discutir a ideia, vai discutir o projeto, vai discutir a ação dele enquanto gestor, mas a pessoa dele tem que ser sempre respeitada. Então a gente tem que minimizar essa polêmica no sentido de buscar a resolução disso o mais rápido possível e caminhar no sentido que todos têm que caminhar, que é realmente ajudar o programa de captação de recursos para a Laurinha. Perfeito. Júnior, obrigado pela sua participação. A gente sabe que esse é um tema que de certa forma não deveria ser polêmico, se tornou uma polêmica. acusações de ambas as partes, mas a gente sabe que o intuito principal é ajudar a pequena Laurinha. Obrigado, Júnior. Obrigado, amigo. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado, Júnior. Obrigado, Júnior. Obrigado.